Olá, amigas de casa, amigos de casa, boa noite. Estamos começando mais um programa de artesanato aqui na NGT, que é o Artes na TV, que só tem na NGT. E hoje nós estamos aqui com a professora Nina Rodrigues. Boa noite, Nina. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. A Nina é uma professora tremenda, faz trabalhos maravilhosos com madeira e hoje vai dar uma aula espetacular pra gente. Nina, o que a gente vai fazer hoje? Só pra gente, o pessoal de casa, saber. Boa noite, primeiramente, né? Todo mundo de casa. E nós vamos fazer esse baú indiano aqui, ó. Olha que coisa linda, gente, esse baú. Ele é todo decorado. Eu vou virar ele aqui pra vocês verem como é que ele é. Muito bonito, tem pezinho, né? Ele tem toda uma decoração diferenciada, olha só. Muito bacana. E é esse baú que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer. É essa técnica. Como é que chama essa técnica, Nina? É colagem. Colagem, né? Ele é todo feito com papel, poucas... E o pessoal de casa consegue fazer direitinho? Consegue, vai conseguir. Então tá bom. Mas antes de começar a fazer, eu quero saber um pouquinho de você, Nina. Pro pessoal de casa poder acompanhar. Como é que você começou a fazer artesanato? É, eu sempre gostei do artesanato. Desde pequena eu fazia artesanato, né? Mas eu tinha duas franquias de cosméticos. Ah, você mexia com cosméticos? Eu tinha as franquias. Certo. E aí eu resolvi vender, tava oscilando muitas vendas, eu vendi. As franquias? Isso. Aí eu fui pra casa, vendi as franquias, meus filhos já estavam formados, eu falei, não vou mais trabalhar. Fui pra casa. Aí eu falei, o que eu vou fazer pra não entrar em depressão, porque você é acostumada a trabalhar muito, né? Parou. Aí eu fui fazer o artesanato, aí eu me dediquei mesmo. E aí acabou virando uma atividade profissional. É, porque aí eu fui fazendo, uma empresa apareceu na minha vida e me convidou pra trabalhar e virou meu trabalho, meu emprego. Que maravilha. Isso mostra o seguinte, que você já tinha o perfil empreendedora. Você tinha uma franquia de cosméticos, né? Então já sabia como que funcionam os negócios. Conheceu uma atividade prazerosa e transformou essa atividade prazerosa em atividade de negócio. Eu que digo, eu agradeço a Deus todo dia. Porque eu faço o que eu gosto, com prazer, é uma terapia e ainda ganho dinheiro. E ainda ganho dinheiro, né? É o melhor dos mundos, né? Não tem coisa melhor. É verdade. Então, vamos lá, Nina. Vamos entender hoje o que a gente vai fazer com esse baú. Então, eu vou ensinar nesse meu nome. Quais são os materiais? Os materiais. Ah, é o papel, né? Que a gente vai usar. É o papel próprio pra decupagem. Isso, o próprio, esse é um papel tipo scrap. Vamos usar um papel indiano, vamos usar fitinha, muito acessório, né? Então, vamos começar? Vamos, vamos. O que a gente faz primeiro? É pinta com a tinta PVA. Essas partes aqui, ó. Um pincel macio, ó. Esse aqui é o 443, número 20. Com a tinta PVA, a gente passa nessas partes que vão ficar aparecendo. Certo. Tá? Tem alguma cor específica, não? É, o mineral. O mineral. Pra poder dar... O fundo, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ah. Pintadinha. Onde a gente não for usar papel, a gente passa a tinta. E aí, a gente vai começar a colagem, tá? Na tampa. O que a gente faz? A gente marca essa tampa com uma lixinha de unha que eu fico mais confortável. Porque é menorzinha, mais fininha. Ó, a gente segura aqui, segura aqui, ó. E vamos marcar, ó. A lixa vai dar o friso exato. Isso. Onde você vai cortar o papel. Aonde eu vou cortar. Aí aqui eu acerto também e marco aqui do lado, ó. Deixa eu virar bem. Marco assim. Aqui eu vou dar exatamente o que eu preciso. Eu venho com a tesoura e recorto o meu papel. Coisa simples. Já tem a marca direitinho. É. Ó. Vou recortar esse aqui porque eu vou colar esse mesmo. Pra vocês verem que dá certinho. Então. Ó, cortei. Aí como é que eu vou colar? A parte de baixo eu vou usar essa parte da letrinha. Então eu vou fazer a mesma forma em cima, eu vou fazer aqui embaixo, ó. E vou colar aqui, tá? Tá, usa o verso do papel. Aí eu vou pegar a minha cola spray. E hoje os produtos são muito sofisticados, né, Nina? É. Fica muito fácil fazer as coisas, né? Facilita muito. Tem muita coisa. Facilita. Antigamente a gente tinha que achar e adaptar. Agora não, né? Então, eu vou espirrar essa cola aqui, ó. Tá vendo? E vou espalhar. Com o próprio pincel. Com o pincel de cerdas, ó. O pincel 815, número 20. Aí espalho aqui a cola bem espalhadinha. Essa cola é uma cola instantânea? É uma cola com tato. Ah, então. Aí vou te mostrar por que que é fácil, ó. Preenche toda a área. Toda a área. A área que você vai aplicar o papel, você preenche com a cola. É muito fácil mesmo, né? É fácil. Aí vem aqui, ó. Coloca o papel. Ele dá certinho no lugar, ó. E ela cola muito rápido, ó. Já tá colando. É, olha só. Passa a mão, ó. Isso dá uma praticidade. Olha só que rapidez. Ó. E aí eu venho com a lixinha, a própria lixinha de unha, eu vou tirar aqui o excesso. E já passa a ser um simples acabamento, né, Nina? É, quando você vem aqui, ele já tá colado. Olha só. Legal? Muito fácil, hein? Então, ele vai ficar assim. O que que eu fiz? Eu colei essa abinha aqui, essa parte do lado do baú, eu colei assim. E essa parte aqui, eu botei o papel indiano que a gente marcou esse papel. Aqui, peraí. Marcou também, igual eu fiz a parte de cima, só que ele enviesadinho, tá vendo? Ó. Certo. Aí, eu vou colar ele aqui. Esse já tá recortado, já fez o mesmo... Aí, ele combina aqui com a lixinha. Com esse lado. Agora, a gente vai usar a cola branca, porque papel com papel, a cola branca... Tem mais aderência, né? Tem mais aderência. Então, você usa essa cola para a superfície madeira com papel. Isso. E a cola branca com papel, é importante o pessoal de casa saber disso, para poder usar o produto certo, na base certa. A cola, eu digo que é a alma do artesanato. É verdade. Porque se você acaba, finaliza uma peça e ela não tá bem coladinha, ela acaba caindo tudo na frente da sua cliente, né? Então, fica um acabamento legal. Então, tem que ser uma cola de qualidade, ó. Eu vou passar aqui. E passa a cola em toda a superfície, né? Em toda. Para não manchar ali o papel, eu passo nesse aqui, ó. Aí, fica muito bem equilibrado também. Isso. Para não criar bolhas e criar... Também. Aí, eu vou fazer isso, ó. Aí, eu vou apoiar aqui o papel e vou só passar a mão para ele colar, ok? Colou. Já fixou em cima. E mostra para o público de casa, para a gente ver. Já começa a dar uma... o detalhamento da peça, né? É, aqui, ó. Já começa a aparecer, né? Exatamente. E assim, eu vou fazer a parte de baixo também. Só que com esse detalhe aqui na frente, ó. Eu vou cortar o retângulo. Aqui, esse retângulo tem 17,5 centímetros. Só que depende da peça que a pessoa vai fazer, né? Centraliza, né? É. Aí, eu vou passar cola branca aqui e vou colocar ele aqui, tá? Certo. Então, é isso. Aí, a gente vai agora colar os acessórios. Ele vai ficar assim, ó. Já todo... Já finalizado com toda a parte de colagem, né? É. Já com os pezinhos. Aí, você vai colocar agora o... Eu vou botar só os acessórios, né? Eu vou botar com essa cola de silicone aqui, eu... Que é um outro tipo de cola também. Já com outra finalidade... É tipo uma cola quente e fria, essa aqui, né? Isso. E é mais pra trabalhar com outros tipos de produtos, é... Com plástico, vidro... É, mas... É a fitinha. Fitinha. É a fitinha, que é a tecidinha, né? É pra dar acabamento. É pra dar acabamento na peça. Vou colar esse. E aqui, ó, botei, ó... Os pedacinhos com a fitinha preta. Deixa eu botar aqui, colar uma. Nesse. Tá aqui. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Nessas partes aqui, eu botei a fitinha, ó. Certo, pra dar um acabamento. Aí, eu vou passar a cola. Cola de silicone. É. Passei. Vou colar a fitinha. E assim que acabar o programa, você também pode entrar no site da Rio Atos Manuais, que você vai acompanhar esse passo a passo que estará exposto lá. E aí, você poderá olhar com mais detalhe o acabamento do baú. É, isso mesmo. E aqui, eu vou botar essa passamanaria, que ele vem em galãozinho assim, quer ver? Eu cortei as tirinhas. Ó, ele vem assim, em manta. E aí, eu cortei as tiras pra colocar aqui. E aí, eu vou montando do jeito que eu quero, né? Botei um do lado e ficou assim, ó. Botei um do ladinho e botei do outro, ó. Aí, eu vou enfeitando conforme o gosto de cada um. Vai fazendo a personalização da peça, né? É, e aqui, ó, tem esse aqui, esse galãozinho também de passamanaria, ó, que eu vou colar aqui. Aí, é rápido, é muito rápido. E é uma peça que você não gasta muito, o material não é muito caro, né, Lina? Não, porque você gasta pouquinha coisa, né? Exatamente. Pedacinhos de... E aí, acaba fazendo uma peça que tem um valor de mercado interessante. Isso, você pode até usar o próprio resto de papel que você tem em casa e ir montando, que fica bem bonitinho. Então, a gente vai colar essa passamanaria aqui, ó. E praticamente, Lina, é assim, o trabalho tá pronto, né? E é um trabalho que não demora muito. Não, é rápido. É um trabalho em meia hora, 30 minutos. O papel, ele dá, assim, uma facilidade de acabamento, fica bonito. E ele é rápido, porque quando você pinta uma peça, você tem que pintar, lixar e pintar de novo pra ficar tudo certo. Você faz a técnica e a técnica já tá no papel. E a decupagem é essa vantagem, né? É. Porque a decupagem, gente, é uma técnica francesa, que quer dizer colagem. Isso vem lá desde a Europa já, da França. Isso. Uma técnica super tradicional, antiga. Ô, Lina, vamos fazer o seguinte, vamos rever agora todo o material que você utilizou, pro pessoal de casa poder comprar direitinho. É, deixa eu só falar disso aqui, as ferragens. Ah, vou colocar as ferragens, é. Olha só, o pezinho, o que que eu faço primeiro? Eu pego a cola instantânea e colo os pezinhos. Por quê? Porque quando eu vou botar o parafuso, ele já tá coladinho no lugar. Então, a gente tem que fazer um puro, você não erra, entendeu? Que você já tá preso aqui. Qual é a cola? Cola instantânea. Cola instantânea. Cola instantânea pra colocar os pezinhos. É, e as ferragens todas. Aqui do lado eu botei, ó, uma ferragem. E eu vou botar aqui pra vocês verem essa da frente. É um pouquinho de cola e ela cola muito rápido. E é fácil porque você não fica tendo que parafusar pra fixar a peça. É, você pode parafusar depois também, mas se você não parafusar, ela não solta, não. Aqui. Eu vou segurar um pouquinho aqui, ó, daqui a pouquinho já tá colado, ó. E aí a gente praticamente, né, o baú já tá... Tá prontinho, finalizado, tranquilo. Aí a gente só vai relembrar os materiais que a gente usou. Isso, vamos ver os materiais. Olha, ó, usamos três tipos de colas. Vamos colocando aqui pra poder o pessoal ver. Ó, cola branca. Cola silicone líquida, cola instantânea e cola spray. Cola spray. Para as colas que nós usamos. Os pincéis, a gente usou um de cerdas duras, né, e dois de cerdas duras. Quer dizer, porque esse aqui, eu usei, que eu não falei, pra onde eu pintei, eu usei uma pastinha dourada, que é pra fazer uma pátina seca, e esse pincel aqui é o ideal. Certo. Que é 815, pode ser qualquer número, qualquer espessura de largura que dá pra fazer. Certo. Né? E aqui também, eu vou falar pra vocês o que que aconteceu. Esse glitter aqui, eu fiz os relevinhos, ó, na flor, contornei a florzinha todinha, pra aparecer com o douradinho do papel. E dá um relevo, né, e dá um relevo brilhante. É, ó lá. Muito bonito, muito bonito mesmo. É o 3D com glitter, tá? E a passamanaria, eu usei essas que vêm de Ametro, e essa aqui também vêm de Ametro e vêm de Galãozinho. E ainda botei isso aqui, ó, que é o Strass, que vem autocolante, mas eu passo cola. Que acaba dando um valor e um acabamento da peça bacana. E eu passo cola aqui, ó, boto um em cada nozinho desse do Galão. Vamos botar? Vamos, vamos. Ó. E mais uma vez, lembrando vocês que estão em casa, que você pode acompanhar o passo a passo, com mais detalhe, no site da NGT e no site da Rio Artes Manuais. www.rioartesmanuais.com.br Lá você vai ter o passo a passo todinho, a listagem de material, pra você poder com calma fazer o seu trabalho. E depois escrevam pra gente, comentando o programa, se vocês conseguiram fazer. Mande fotos, vai ser muito legal, a gente vai publicar aqui. Participem do programa, assim, venham junto conosco aprender artesanato, porque esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo com esse programa. Não é, Nina? Fazer as pessoas... É, o artesanato, ele faz bem, eu sempre falo. Pra mente, pro corpo e pro coração. E pro bolso. E pro bolso, e pro bolso também. Não, mas o bolso tá no cheio, o resto todo responde. É isso aí. É verdade. A Tosnato tem essa vantagem mesmo, né? Mas é isso, ó, só colar aqui os estraços, ó, e cortando, bota de unho que dá um brilho especial, fica tudo bonitinho. Eu digo que todo mundo faz artesanato, mas quando você tem um diferencial, ele se vende sozinho. E pra isso tem que conhecer a técnica e conhecer os produtos adequados. Claro, a gente faz, é, dá aula pra várias pessoas e essas pessoas, a gente vê, gente, realmente realizada e fazendo disso... E que não acreditava, né? Que não acreditava. E vira o trabalho, o ganho principal dela. E nós fizemos um trabalho muito importante essa semana, agora que passou, nós fomos num hotel de pessoas de idade, né, que vivem nesse hotel e a Nina participou desse trabalho. Foi uma tarde de artesanato, onde a mais jovem aprendiz tinha 86 anos e a mais experiente tinha 102 anos e todos eles fizeram peças lindas que estão todas publicadas no site da Rio Arts Manuais. Entra lá no site que você vai ver, é o programa que nós fizemos lá no Hotel Araratis, aqui no Rio de Janeiro. É muito bonito e isso mostra que o artesanato não tem idade. Verdade. E pode ser feito a vida toda. Ô Nina, vamos mostrar um pouquinho mais das suas peças que você trouxe pra gente. Esse aqui, mostra pra gente o que que é. É uma caixa livro, né? Você pode guardar fotos aqui dentro e é toda vintage, né? E a mesma técnica, só que você usou outros tipos de papéis, né? Sim, de material, usei a pérola, né? E aqui a gente tem, eu queria que vocês me acompanhassem em casa, a gente tem aqui um oratório que, olha só, ele é lindo, né? É um oratório todo trabalhado e quando a gente abre, ele tem uma gruta lá dentro. Olha que coisa linda. E esse material qual é, Nina? É a espuma expansível. Espuma expansível. Aquela que a gente vê da porta, vê da janela. E também vira arte. Vira arte. Olha que coisa muito linda, muito bonito, muito bonito. Parabéns, Linda. Obrigada. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Artes na TV. Você voltará outras vezes aqui. Eu tenho certeza que o público de casa gostou. E fiquem agora no próximo bloco com a entrevista com a professora Samanta. Ela vai falar sobre modelagem em EVA. Vocês vão adorar. Fique aí, não saiam daí, tá bom? E estamos aqui agora num quadro Talentos do Artesanato. E trazendo hoje pra vocês uma professora super especial que faz um trabalho maravilhoso de modelagem em EVA. E ela vai explicar direitinho pra gente o que é esse EVA e como fazer. Eu tô aqui hoje com a professora Samanta Gomes. Boa noite, Samanta. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado o convite pra entrevista aqui no programa Artes na TV. E eu queria que você falasse um pouquinho, Samanta, como é que começou o artesanato na tua vida? Então, eu comecei com o artesanato quando eu era criança. Pra ajudar as minhas tias, a gente fazia flores. Antigamente, existia uma empresa que fazia montagem de flores artesanais. Então, foi aí que eu comecei a minha atividade com o artesanato. E quantos anos, mais ou menos, você tinha? Só um parâmetro? Uns quatro. Quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos. Começou ajudando em casa, quer dizer, ajudando na economia familiar, de certa forma. E aí acabou pegando gosto. Isso. E sempre foi um trabalho com EVA ou não? Não. Nessa fase, eram flores artificiais. A gente fazia montagem de flores. Com papel, tecido? Como é que era? Era tecido. Tecido engomado. E aí a gente fazia essas montagens e mandava pra essa fábrica. Era a forma em que elas estavam mantendo a renda familiar. Gerando renda familiar. Exatamente. E quando é que você começou a trabalhar com artesanato, já visando essa questão do complemento da renda familiar? Isso. Então, com o passar do tempo, eu já tinha o gosto pelo artesanato. Mas eu parei pra estudar, fazer a minha vida normal. Sendo que quando eu casei, já no meu segundo filho, eu me vi naquela fase de escolher entre estar trabalhando ou cuidando da minha casa. E eu escolhi ficar em casa. Só que eu não conseguia ficar parada. Aí eu encontrei no artesanato uma forma de complementar a minha renda. Certo. E não ficar parada e tomando conta da minha casa. E poder cuidar dos seus filhos. Exatamente. E a vantagem do artesanato é essa. Que você pode trabalhar em casa. A família toda pode ajudar. E com isso você pode gerar uma renda que dá o complemento familiar. Isso é muito bom. E essa é a história da Samanta, que começou assim, né Samanta? Isso aí. E quando é que você começou a trabalhar com EVA? Olha, eu na verdade comecei a ver algumas flores, né? Como eu já tinha essa parte de flores, exatamente. Eu comecei a ver alguns cursos e aí eu falei assim, nossa, interessante, né? Como é que a flor ficava perfeita. Então eu comecei a me interessar. Aí eu vi esses cursos que tinham, né? Montagem, modelagens aí. Só que eu achei aquilo assim, quando eu fui fazer o curso, achei aquelas peças assim, na época pra mim, um pouco puxadas. Eu falei assim, ah não, mas eu vou fazer. Aí comecei. E comecei e vendia muito. Teve uma época de Natal, assim, que a minha renda deu pra cobrir toda a minha parte. Olha que bacana. De Natal, exatamente. Comprei roupa pros meus filhos. Presente. Presente. Várias coisas. Fazendo atesanato em casa. Isso. Aí comecei com as flores. Depois eu comecei a ver a modelagem diferente. Certo. Comecei a ver os bonecos. Porque hoje em dia o EVA não é só fazer boneco. Você pode fazer utilidades como relógio de parede. Decorativos, utilitários, né? Tudo. E olha, gente, que bacana que é os trabalhos que a Samanta faz, né? São bonecos em EVAs. Agora, pro pessoal que tá em casa, Samanta, eles às vezes não entendem. O que é o EVA? EVA é um emborrachado. Um emborrachado. É uma folha que a gente, através dessa folha, a gente faz o... Aquece ela, né? E se transforma. E dá o formato que você quer, né? É. Eu tenho bonecos até do seu tamanho, né? É mesmo? Tamanho natural. Natural. Olha só que bacana, hein? No meu blog você tem como visualizar. Vamos olhar no seu blog depois e nós vamos colocar o seu blog no endereço lá do nosso site, na NGT. Então, é... Por isso que eu tô falando que o EVA, hoje em dia, ele tem várias formas. Pra você ver uma folha emborrachada, eu consigo transformar um boneco do seu tamanho. Muito legal, muito legal. E quais as técnicas que você se especializou, Samanta? Então, eu trabalho com EVA, o isopor também me ajuda. Essas modelagens todas são feitas com isopor. Tem uma composição de isopor também, né? É... Pintura também. E as ferramentas que você usa, quais são? Olha, de casa a gente pode estar usando ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa, pra aquecer. Isso. É prancha de cabelo. A sanduicheira também. Eu prefiro até usar a sanduicheira porque eu acho ela mais prática. É... Cola quente, cola instantânea. E... Basicamente é isso. Muito bom. Fácil então, né? É. Eu queria te convidar, Samanta, pra que na próxima semana você estivesse aqui pra fazer um passo a passo com esse trabalho e avisar o público de casa pra não perder os nossos programas. As terças e quinta-feiras, dentro do programa cotidiano na NGT, a partir das oito horas você vai encontrar sempre uma técnica nova e um professor novo falando sobre artesanato. Samanta, eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter vindo. E deixar você pra dar as considerações finais aí pro pessoal que tá em casa. Bom, se você hoje tem interesse em cumprimentar sua renda ou até mesmo fazer uma arteterapia, faça artesanato, com certeza vai te ajudar, tanto na sua renda familiar como pra você... Por algum problema de saúde você precisa fazer alguma coisa pra te ajudar. Então, faça artesanato, com certeza você vai ter um bom resultado na sua vida. Ok, gente. Até a próxima semana. A gente volta com o programa Arte na TV aqui na NGT. O programa só aqui, artesanato que você vê. Arte na TV. E aí E aí E E aí Legenda Adriana Zanotto